Música Música O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Dos seus olhos iluminando a minha vida Bate na palma pra eu ver Música Claro que o azul vai adormecer o dia Vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias Eu posso ser o seu vampiro Eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe, baby, na sua sede Curta o som Quando você tá perto o tempo voa O clima rola no fundo O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Dos seus olhos iluminando a minha vida Ei, ei, ei O sol O sol Vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Dos seus olhos iluminando a minha vida Os meus bailarinos do fofo Música Aqui Aqui O sol vai brilhar inteiro pra nós Dos seus olhos iluminando a minha vida Mais alto O sol vai brilhar inteiro pra nós Ele vai brilhar Ele vai brilhar Eu quero o farol Dos seus olhos iluminando a minha vida Eu quero o farol Eu quero o farol Eu quero o farol